Você aí, gosta de apostar no csgo.net? Mas tá cansado de participar de sorteios e nunca ganhar? Então corra e utilize o código C4 em seu depósito. Além de ganhar 40% de bônus em qualquer valor depositado, ainda vai receber um brinde de R$4 até R$2.000 em skins, picks ou gift cards. A escolha do brinde é sua. Totalmente garantido. Isso mesmo. Não é um sorteio. Todo depósito ganha, de forma garantida. Tá esperando o que? Formulário na descrição. E também entre no nosso Discord, pois há sorteios diários acontecendo pra quem usa o código C4 ou sorteios totalmente gratuitos, assim como doações de skins. Então, utilize o código C4 e já comece ganhando no csgo.net. Pessoal, nova parceria do canal. Estamos fechados aí com a Morim Skins. Pra quem aí, muita gente tava perguntando aonde e como vender as suas skins aí num lugar confiável, com um bom preço e que caia na hora no seu picks. A Morim Skins, pessoal, vai lá no Amorim. O link vai tá aí na descrição e no Discord. Entra no Discord pra ter mais informação. Fala que você veio pelo pandão. Além de você conseguir vender sua skin mais cara, você ainda vai receber um brinde meu por vender sua skin lá pra ele ou comprar a skin dele. Isso mesmo. Se você vender uma skin sua pra ele ou comprar, e lembrando que ele compra até caixas, cara. Dependendo do valor da skin, você vai receber um brinde meu de R$1 até R$50 pela sua transação aí com a Morim Skins, cara. Sim, totalmente confiável. O cara é aí. E se você quer comprar aquela skin marota, vai lá com ele. Até encomenda ele faz. É isso então, pessoal. Bora pro vídeo. A Morim Skins... Pessoal, fala aí. Beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, guys. Lembrando a vocês, código C4 ativo. Mas hoje vamos tá testando o vídeo novamente das meningues. Vou gastar R$50, o que daria R$36 depositado aí, beleza? R$50, vamos gastar até R$4.450. E, cara, o vídeo de hoje é pra saber quantos que a gente ganharia gastando R$50 na Cyrix Meningue, cara. Mano, R$50 na Cyrix Meningue é... A Cyrix Meningue, sinceramente, na minha concepção de todo esse tempo que eu tenho abrindo caixas, era uma das que eu menos usava, menos gostava das meningues quando eu abria muita meningue. Não tinha muita sorte nela, porém, ela tem uma skin bem cara. Uma skin bem cara, porém, por ser o mesmo valor que as outras, as outras pra mim sempre compensou bem mais, que antigamente era CT, TR, que eu acho que não existe mais hoje em dia, a Cimove, tinha a Cyrix e tinha a... Hiper Meningue, da HyperBeast, que era foto diferente na época. O que eu mais gostava de ganhar era a Cimove e a HyperBeast, a CT e a TR. Essa só que é a Cyrix, eu nunca gostei muito. Mas vamos abrir aí, R$50 dela e vamos ver o que a gente consegue R$50 de Cyrix Meningue, velho. Bora lá. Vamos ver. Pegamos uma Cyrix de começo e vale R$2, beleza. Não é uma USP muito cara, paga ali a abertura vezes R$2, mas pagou. Então não vamos reclamar. Lembrando que R$50 a gente tem que sair com pelo menos R$36 daqui pra ter compensado, beleza? Modo rápido pra não ficar muito gigantesco o vídeo. M4x4 Cyrix. Mano, já pegamos de primeira uma das caixas, uma das armas mais caras da caixa. E ela em si já pagou grande parte do que a gente precisa pra chegar aos R$36 e já temos R$22, beleza? R$21 em alguma coisa. Então, nada ruim, tá ótimo. R$93, cara. Beleza, bora lá, bora lá. Uma SG Cyrix também não é ruim, cara. É uma SG muito bonita de se ter, tá, velho? O kit Cyrix não é um kit feio também não, mas o M4. Já estamos no Profit. Não tem como sair mais no prejuízo. Já estamos acima dos R$36 e gastamos R$9 até agora. Mano, as caixas meningas do CS1.net são absurdas. Basicamente isso. As caixas meningas, se você tem um pouco de sorte, é absurda, cara. Na moral mesmo. Regulando todo mundo um dia, quando tiver aí, com aquele dinheirinho pra arriscar e quiser arriscar, for apostar aqui de qualquer jeito. Use o C4 e arrisca nas meningas, cara. Quanto mais você tem, melhor a meningas que você pode arriscar. E, cara, você pode ou sair sem nada ou sair com tudo aqui nas meningas, cara. Tem que sempre ter em mente que a meningas é caixa win. Você pode sair sem nada. É literalmente você tentar minerar. Mas você pode acabar se dando bem aí. Cara, pera aí. O que eu fiz aqui? Deixa eu fazer um contrato disso aqui. Só pra me livrar essas skins baratinhas aqui. Beleza, deu ruim. Vamos voltar aqui pro contrato. Por causa da abertura. Temos ainda R$34. Mano, se a gente pegar essas caras aqui, é GG, mano. Pegou esse cara, é insano. Mas já estamos no Profit, não tem que clamar. Já podia parar por aqui agora. Já teria dado bom, velho. Vamos ver. Abaixo do bônus, claro, né? Temos aí mais ou menos uns R$42 no inventário. Temos R$60 e pouco agora. R$60 no inventário agora. Mano, Insano demais. Insano demais essas caixas de menina. Que na moral mesmo. Mais 10. Olha a Scar, cara. Quase veio a Scar, mano. A Scar estou. É R$40, tá? Scar tá aparecendo bastante, hein, cara? Tá aparecendo bastante. Será que ela vem? Para o... Caiu o site. Das skins baratinhas ainda, sempre tem uma skin que paga um pouquinho melhor. Essa daqui não tem. Veio outra USP, beleza. Mano, USP Syrex é sempre bem-vindo, cara. USP Syrex para USP baratas. É uma USP muito bonita. Não sei como ela está no CS2, eu quero até ver. Em breve vou gravar o vídeo de novos blinds e vou descobrir como que está todas essas skins aí no CS2 que eu vou estar restocando, beleza? Bora lá mais. Syrex. Syrex, Syrex, Syrex. Mano, USP Syrex. Mano, USP 20 dólares. Interessante, interessante. Vamos falar o quê? Interessante. Caixa meninja. Não tenho o que reclamar. Não tenho o que reclamar. Simplesmente isso. Caixa meninja é você arriscar e partir para o braço aqui no CS2.net. Mano, temos ainda USP 14 dólares. Mais uma, Syrex. Mano, isso porque eu falei que eu não gostava muito dessa caixa. Eu realmente nunca gostei. Nunca tinha muita sorte nela. Porém, velho, as caixas meninjas no CS2.net ultimamente andam muito insanas, cara. Andam muito insanas. Olha lá, mais uma, cara. Que isso, cara? Na moral, mano, você inscrito aqui, deposita constantemente. For tentar, quando for tentar, me chama lá no Discord, pô, para a gente gravar quando você for depostar. Chama lá que a gente grava para postar aqui no canal você abrindo aí a Syrex, beleza? Mano, insano demais. Insano demais mesmo, cara. Eita, pega. Achei pronto, falei, daí veio o 10. 9 dólares temos ali ainda. Não veio Scar. Pegamos, pegamos, não veio SG também, né, velho? Não veio SG também. Seria interessante vir SG aí, cara. Ou Scar. Deixar o kitzinho. E eu acho que a gente fez 100 dólares, velho. Eu acho que a gente dobrou. Se não passou, tá? Tem muito M4. Pode ser que tenha passado e eu perdi as contas. 4 dólares. Mais um ia no final. Mais um M4. Será que vem mais um M4 aqui nessas três últimas aberturas? Vamos ver. E a última abertura vai ser de 5. Não veio. E duas de 2 a última abertura. Só que não. Mano, com 50 dólares na Syrex conseguimos 122 dólares, cara. Esquece. Mano, muito bom. Muito bom. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis M4s. Uma, duas, três, USP. Mano, Mening no SESGONET. É, Profit, cara. Não tem como, velho. É isso. Até o próximo vídeo. Comenta aí se tem alguma que você... Que acha que você quer que eu testo aí. Qual o valor? Mano, se lembrando, formular na descrição. Código C4 ativo. Entra no Discord pra participar dos sorteios aí. É isso, então. Valeu. Falou.